O ato de colocar em folha de papel qual presente que gostaria de receber em sua casa das mãos do Papai Noel proporcionou para mais de 500 crianças em Barretos o sonho de ter o desejo atendido pelo bom velhinho através de uma magnífica atitude nos profissionais do Correio. Durante meses, os funcionários do Correio receberam e depois disponibilizaram para quem fosse possível colaborar as cartinhas enviadas pelas crianças, nas quais elas relatavam seus sonhos, desejos, necessidades e o que gostariam de ganhar neste Natal. A partir daí, alguns dos pedidos foram atendidos e então teve início a toda a logística de entrega resultando em uma grande satisfação a toda a equipe do Correio, que na pessoa do gerente Edson Francisco agradeceu aos colaboradores. Essa ação social é uma ação que já vem o ano todo, a gente vem programando ela, já com o que a gente vai precisar no final do ano qual é o tipo de efetivo que a gente vai usar para poder executá-la da melhor maneira possível e agradar as crianças que o objetivo principal do Correio é entregar alegria. A gente tem entregado a cada ano mais e mais presentes e feito mais e mais crianças felizes. E como será a entrega desses presentes agora? Bom, durante a semana a gente executou a entrega de alguns presentes, algumas crianças já foram agraciadas com os presentes e hoje a gente vai finalizar com a entrega dos restantes dos presentes que ficaram. No total, quantas crianças foram beneficiadas? No total foram 556 presentes. Com o Trenó, ou melhor, a van devidamente carregada de presentes, Papai Noel e seu assistente saíram para as entregas e nós acompanhamos algumas delas, das quais podemos destacar o ar de surpresa do Eric, de 11 anos que não esperava a visita e a euforia do Otávio, com seus três anos fazendo manter vivo o espírito natalino. Ô Eric, como é que foi receber a visita do Papai Noel? Foi legal. Esperava assim logo cedo o Papai Noel na porta de casa? Não, acabei de acordar. Como é que foi quando você abriu o portão e viu ele aqui? É, tomei um susto. Eu falei, ué, o que tem um monte de povo aqui fora fazendo aqui? Uma camiseta. Que bacana, vamos ver a camiseta. Vira de frente assim. Ah, dos Smurfs, legal? Legal, gostei. O que te deu esse presente? Papai Noel. Você já conhecia ele ou não? Sim. E o que você tinha pedido para ele? Um Hulk. Será que tem um Hulk aí? Sim. E quem também recebeu a visita do Papai Noel foi a Rafaela Cristina, de 10 anos, que se emocionou ao receber de presente uma piscina para se refrescar neste forte calor. Eu tinha escrevido para eles, falei que minha mãe não tem condições de comprar, aí eu ganhei. E que presente você tinha pedido? Na piscina. Tá emocionada? Tô. Nesse calorzão apresentando o Papai Noel, né? É. Agora tem que agradecer o Papai Noel. Obrigada. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar, ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino.